Na cidade de Lesbão Veloso, sul do estado, o produtor rural se especializa na criação de bezerros da raça Nelore, gerados através de inseminação artificial. E para garantir renda durante todo o ano, a propriedade também investe na criação de galinhas caipiras. Raimundo Lima tem os detalhes. O touro, editor do sambito, é o grande reprodutor da fazenda. Animal da raça Nelore, com dois anos e meio, pesa 850 quilos. Luciano comprou o animal, mas nem mesmo ele sabe a origem do nome editor do sambito. O que importa mesmo é que o touro é um ótimo produtor de sêmen. Esse animal é um animal aqui da região, comprei de um criador aqui da região. Nós apazenamos o sementeiro e congelamos. Ele está sendo o nosso animal que vai, através do seu sêmen, que nós estamos inseminando, plantando isso na fazenda agora, a inseminação nas vacas. E ele também será o nosso bom de repasse para alguns lotes. Ele vai ter a função de melhorar o padrão. Nossos animais que já eram bons, eles vão ficar melhor ainda. Para poder acompanhar o mercado. A fazenda Boa Esperança fica no município de Elesbão Veloso, a 176 quilômetros de Teresina. Viemos conhecer uma propriedade que se especializou em produzir bezerros da raça Nelore. O mercado está dirigindo cada vez animais mais precoces, porque as pessoas diziam assim, a carne aumentou. Não foi a carne que aumentou, é o custo de produção que está muito alto. Então o mercado é que é animal de primeira qualidade. Então nós decidimos nos especializar, até porque era um custo muito alto, você ficar dois anos e meio, três anos com um animal até o abate. Ou até mais tempo que isso, se você não tiver uma genética muito boa. Então a gente preferia algo especializado somente na criação de bezerros, porque a procura é grande. O mercado quer bezerro bom, principalmente o Piauí está crescendo, as pessoas querem fazer confinamento, semi-confinamento. Para isso, eu preciso de bichos, tem uma genética, uma carcaça boa. A propriedade de 400 hectares tem 300 cabeças de gado da raça Nelore e algumas vacas Guzerá. O responsável pela transferência genética e produção do rebanho é o veterinário Chicão, profissional e experiente, quando o assunto é inseminação artificial em tempo fixo. A biotecnologia veio para isso. A biotecnologia veio para você fazer uma pressão maior de produção, fazendo com que você tenha uma resposta maior daquele volume de animais que você tem. E não só de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Então você imaginando que um animal em condições normais vai parir o bezerro e vai retornar esse processo apto a estar engravidando novamente ou emprenhando novamente cinco, seis, sete meses, a média, com condições naturais. Quando você utiliza a inseminação artificial, o grande objetivo da inseminação, além de você estar fornecendo um animal de qualidade, produzindo um animal de altíssima qualidade, como já aprovado, você está encurtando esse período entre os partos, esse intervalo de parto. Então a gente sabe hoje que o animal com 45 a 60 dias após o parto, você passa um ultrassom nele e o útero dele já normalmente em condições gerais, em condições aptas de fazer todo o protocolo de inseminação e você insemina esse animal. Claro, outras coisas vêm antes desse processo. Você tem a nutrição adequada, um animal que tem que estar bem nutrido, um animal que está com sal, sal de reprodução, essa questão toda. Isso aí parte do princípio de que a nutrição está sendo feita. Então quando você faz esse procedimento de inseminação, a tendência é você fazer com que essa vaca ela ponha um bezerro por ano, que é isso que a gente quer. Você precisa fazer com que ela chegue a um bezerro por ano, e aí você tem uma resposta satisfatória na sua produção. Hoje a fazenda tem um aproveitamento de 65% no processo de inseminação. Exige tecnologia, exige você verificar o serviço feito, para isso nós temos balança, que pesamos o gado quase todo mês para ver a evolução do peso, se realmente está compensando o custo que nós estamos investindo. Então, quando você aplica tudo isso, a coisa é um grande e dá certo. A fazenda Boa Esperança é uma propriedade que pertencia ao avô de Luciano desde os anos 50, época em que por aqui se criava gado rústico no sistema tradicional. Com o passar dos anos, a propriedade entrou em declínio e foi a hora do advogado e neto assumirem as rédeas da fazenda. Meu avô, desde 1957, comandava tudo aqui. Então, no ano de 2000, a gente passou a cuidar, é claro que tem aquela resistência quando as gerações mudam, né? Começamos a cuidar daqui e o choque de gerações, né? Como se diz. Mas a gente não pode mais resistir às mudanças, à tecnologia. O método passado não tem mais como se aplicar ao mundo de hoje. Muita resistência houve e ainda hoje existem, né? Quando a gente quer fazer uma mudança, muitos criadores, ah, você vai fazer isso, a mão de obra se assusta com as mudanças, mas o novo normal exige isso aqui. Hoje, a boa esperança dá lucros e se mantém em atividade o ano todo. Isso porque, além do gado, na fazenda também se cria galinhas. Nesses galpões, são criadas 1.500 galinhas caipira, que põem, por dia, 1.200 ovos. Como em toda a fazenda do gado, existe um período de alta produtividade, ou seja, em que há uma geração de lucros. E o resto do ano, a propriedade precisa se manter. Por isso, uma das alternativas do proprietário foi iniciar uma criação de galinhas poedeiras. E nessa atividade aqui, ele ganha dinheiro o ano todo. Foi uma coisa muito positiva para a fazenda, porque o gado, ele te dá um retorno, a gente concentra a venda do gado, junho e julho. E no restante do tempo, a gente estava só investindo dinheiro, reinvestindo na fazenda. E com a criação de galinhas, a gente tem galinha, como já disse um amigo meu, não tem dia santo nem feriado, ela é de domingo a domingo. Foi uma renda diária para a fazenda. E a gente vê que o mercado de ovos, a demanda por ovo é muito grande, porque todo mundo come ovo. Houve um investimento que a gente não fez nada do outro mundo. Fizemos usando a carnaúba, que é uma carnaúba daqui, da região, usando tudo muito rústico, sem fazer muito luxo. Mas o que nós nos preocupamos foi o quê? Foi dar um ambiente para a galinha higiênico, limpo, onde ela tem água de qualidade, ela tem um capim verde, você vê que ela é criada comendo capim e comendo uma ração à base de milho. Isso tem nos dado uma produção muito boa, não é? E tem sido muito rentável. Criando gado ou galinha, a boa esperança foi uma decisão que deu certo e que tem rendido bons resultados ao Luciano. As nossas atividades da fazenda, tanto a galinha, como o peixe, como o gado, nós estamos perfeitamente adaptáveis ao clima e eu encaro a fazenda como uma terapia. É uma terapia, é um lazer, mas também como uma empresa. No passado, já encarei como hobby, mas hoje ela é uma empresa com funcionários com carteira assinada, tendo o seu caixa controlado para que ambas as atividades independentes corram e se paguem.